A importância dessa audiência para que os senhores possam enviar, encaminhar as suas sugestões todo esse clamor das necessidades que os senhores veem a longo dos anos tentando buscar junto ao órgão público, a Prefeitura de São Paulo, as suas necessidades. Então a importância, obviamente, aqui acabam desfiando um pouco do foco e pondo para fora o seu sentimento de tudo que vem vivendo na sua região, da sua cidade.